olá malta estamos aqui de volta do maçénica a gente vai fazer a correia distribuição e capas de biela aqui este carro a gente como teve que fazer as capas de biela e tivemos que tirar o óleo fora a gente agora vai ter que reprogramar isto porque levou o óleo novo e o filtro não é para depois poder dizer ao cliente que tem que trocar o óleo não é senão vai dar porcaria a gente vai fazer isto a gente vai usar aqui o quadrante estão a ver e estas setinhas estão ali eu vou fazer assim para vocês verem o que é que eu vou fazer ok pronto o carro está desligado está tudo desligado está bem está aqui ligado mas o carro está eu vou trancá-lo para vocês verem ok eu vou ligá-lo liga já está está ligado pronto eu vou ligar é que vou carregar no start e vai para ser com o menu ok pronto não vão ligar o motor nem vão carregar nem barragem nada o objetivo é esse está bem depois de terem feito isso ele vai dizer assim ok ou a dizer alguma coisa ou no vosso caso deve estar a dizer que precisa fazer revisão se estiverem a ver o vídeo então eu vou carregar nos botões aqui só no de cima está bem eu vou tentar chegar ali até dizer autonomia se vocês puderem a trabalhar não vai aparecer esse menu está bem pressão de pneus está ali autonomia revisão e depois eu vou ficar a carregar no botão de cima até aquela mensagem virar para outra ok está ali está bem vocês vão reparar que têm duas revisões tem uma anos e outra por quilómetros a gente vai alterar as duas neste caso vamos fazer reset as duas ou iniciar as duas está bem então vou fazer que vou ficar a carregar no botão de cima e vou deixar ficar e vocês vão reparar aqui que vai piscar aí está a piscar e está lá os 30 mil que vêm da origem atenção aquela mensagem não dá para trocar aquilo está gravado pelos senhores da Renault está bem não dá para fazer nada as senhores conseguem alterar não tenho a certeza do que estou a dizer mas deve ser por aí então a gente vai agora alterar esta também fica o mesmo processo fica a carregar ele vai piscar largam com uma outra mensagem aqueles que não me dão para alterar e já tem os 30 mil e 15 mil está bem pronto agora mais importante vão desligar o carro desculpem lá aqui isto vou desligá-lo e vou ligá-lo e vou abrir a porta que está um calor peço vamos morrer pronto e já está o aviso de revisão iniciado ou feito o reset dele ok pronto bem espero que safem muito obrigado por assistir subscrevam o canal muito obrigado malta estou a suar que nenhum cabal está um calor que não se fode e muito obrigado por assistirem fica um grande abraço portem-se bem portem-se bem malta